Um deputado bolsonarista é condenado a indenizar uma deputada do PSOL por transfobia. Alô, estimado, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Quando você assistir esse vídeo, eu sou o professor Djalma Cramonese e já sento o dedinho aqui no mais para seguir o professor e ir no coraçãozinho para curtir e também comentar. Olha, veja bem, eu vou dizer para vocês aqui em um minuto e meio quem é esse deputado bolsonarista e quem é a candidata, aliás, quem é a deputada que está sendo indenizada por transfobia. A deputada federal Erika Hilton do PSOL de São Paulo disse nessa segunda-feira em postagem nas redes sociais que recebeu com felicidade notícia que o deputado federal bolsonarista pastor Eurico do PL de Pernambuco foi condenado por crime de transfobia contra a parlamentar trans. O relator do projeto de lei que queria proibir o casamento homoafetivo e apoiador do PL do STUP para obrigar crianças a serem mães, o deputado decidiu usar da transfobia para me atacar, diz a deputada. Mas a justiça prevaleceu. O valor pode ser pequeno, mas é mais uma vitória simbólica contra aqueles que desrespeitam o simples direito de sermos quem somos, escreveu a parlamentar no X antigo Twitter sobre a indenização fixada em 15 mil reais. Que simbólica, minha amiga! 15 mil reais não é nada simbólico, não. Já é altinho, né? A decisão da juíza Oriana Psisky disse que a imunidade parlamentar não confere a liberdade absoluta e restrita para ofender, ainda que no exercício do mandato em razão dele, outra parlamentar. O trecho foi citado pela agência do Estado de São Paulo. Isso é uma lição, né, pessoal? Que é ofender as outras pessoas pela sua orientação sexual dá danos morais e dá crime e dá multa. 15 mil reais. Portanto, respeito é bom e preserva o bolso. Curta e comente esse vídeo.